Quanto mais eu penso Em você e eu Menos eu entendo O que aconteceu A separação só fez A gente sofrer Não foi bom pra mim Nem bom pra você Quando eu me apaixono Por alguém Eu me entrego inteira E vou além Por motivos tão bonitos Chegamos ao fim Pior pra você Bem pior pra mim Volta É tudo que eu quero Volta Esse amor que me uma boa Resistiu a tanta tempestade Volta Eu sei que também queres Volta Por um abriguinho à toa A gente fica na saudade Forró! Que se comeu Quanto mais eu penso Em você e eu Menos eu entendo O que aconteceu A separação só fez A gente sofrer Não foi bom pra mim Nem bom pra você Quando eu me apaixono Por alguém Eu me entrego inteira Eu me entrego inteira E vou além Por motivos tão banais Chegamos ao fim Pior pra você Volta Esse amor que me uma boa Resistiu a tanta tempestade Volta Eu sei que também queres Volta Volta Por uma briguinha à toa Por uma briguinha à toa A gente fica na saudade Volta É tudo que eu quero Volta Esse amor que me uma boa Resistiu a tanta tempestade Volta Eu sei que também queres Volta Por uma briguinha à toa A gente fica na saudade Volta Eu sei que também queres Obrigado.